Eu tô feia Tá rosa Não, porque eu tô estranha Gente, dá pra saudade de gravar Sério Oi, sas lindas Hoje nós vamos fazer um vídeo Nós vamos gravar um vídeo bem diferente de todos que eu já gravei Estou em pé Vou fazer tipo uma maquiagem Uma auto maquiagem Eu vou me maquiar agora, eu tenho os compromissos E aí eu vou ensinar pra vocês o passo a passo da minha maquiagem Pra quando eu tenho alguma reunião, alguma coisa mais séria Entendeu? Algo bem simples, uma maquiagem super fácil E assim, eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer Então já pega essas maquiagens Já fica aqui em frente ao espelho Coloca o celular do lado Vai dando pausa e fazendo junto comigo Porque a ideia nesse vídeo, na verdade É vocês se verem no espelho, em frente ao espelho E fazer tipo uma auto maquiagem mesmo Vocês vão ver como eu me vejo Vou fazendo e vocês fazendo aí também Combinado? Então bora fazer Primeira coisa que eu vou passar É essa bruma aqui da Ruby Rose Que eu tô apaixonada Eu tava até comentando com o Rick Que ela é muito gostosa Tipo, ela é refrescante E passo sem dó todo o rosto Essa aqui é de chá verde, pepino e pantenol Eles lançaram, eu gostei bastante Espero secar um pouquinho Porque esse aqui já vai preparar a sua pele para make Agora eu vou pegar esse primer aqui Que na verdade é um blur mágico da L'Oreal Que eu sou apaixonada Tem muitos anos que eu uso esse produtinho Às vezes eu esqueço de usar Porque a gente vai usando lançamentos Mas eu amo esse primer, gente Ele deixa o aspecto da pele bem aveludado Vou passar aqui Onde eu tenho poros mais dilatados Então você vai olhar pro seu rosto Que às vezes você tem mais poros dilatados em outros lugares E você vai passar apenas onde tem os poros mais... Gente, esse produto é muito vida Sério Aproveita que você tá aí pertinho do espelho Já olha bem de pertinho Onde você tem aqueles buraquinhos, sabe? Poros dilatados são aqueles buraquinhos E aí você vai apertando o produto E sua pele vai ficando mais lisinha Gente, é muito maravilhoso E esse aqui vocês encontram em farmácia Ou pele madura também, tá? É muito bom Inclusive eu indiquei pra mãe do Rick Ela adorou, né Rick? Agora eu vou passar esse produtinho aqui da Marmarie Que eu recebi e ainda não testei Cristal Pears Lágrimas de cristal A cara dela, não é isso? Vou passar esse aqui Eu vou testar com vocês, tá? Mas pra dar um glow a mais na nossa maquiagem Se você não tem produtinho Você já pode ir direto pra base, tá? Acho que eu exagerei E vou espalhar com os próprios dedos Hum... Tô achando bom Ó, de base eu vou usar essa aqui A Shill, da Katarina Hill Eu gosto muito dessa base E a cor dela é a... 4 Gente, eu fiz um desapego no meu Instagram De pincéis Que vocês não estão entendendo Se você não me segue lá Vem me seguir no Instagram Vou deixar aqui pra vocês Se você não tem Instagram Faça o Instagram Porque lá eu posto meu dia a dia É muito legal Você ficou bem pertinho de mim Por que é mais fácil fazer sorteio no Instagram? Porque lá eu sorteio entre os comentários Já vejo perfil Já envio O YouTube é um pouco mais complicado, sabe? Eu fiquei morrendo de medo nesse último sorteio Que eu fiz Graças a Deus Eu tô do certo A gente já enviou pra ela Mas eu fico com medo A pessoa não entrar em contato com a gente Parecer que a gente não tá querendo enviar Entende? Ó, esse pincel aqui É da Decacia O D41 Mas pega qualquer pincel de base Na verdade Eu não gosto muito de usar pincel Eu gosto mais de usar esponjinha Eu passo porque é mais rápido E aí depois Eu só venho com a esponjinha Essa aqui é da Mari Saad Dando o acabamento Dando as batidinhas, ó Primeira maquiagem No estúdio novo Se você não viu a saga da mudança Tem uma playlist aqui no YouTube Tem tudo lá, gente Sobre a mudança A gente tinha reformado a casa Há pouco tempo Eles pediram a casa Eu contei a história pra vocês Mostrei tudo Ainda está bagunçada aqui A gente tá com o escritório todo bagunçado Eu não tive tempo ainda de arrumar ali, sabe? Mas, ai gente Como eu tinha falado nos vídeos Nos vlogs pra vocês Tá sendo um mix de sentimentos Eu acho que é até pra vocês também Acompanharem o que é uma mudança, sabe? Onde vocês precisarem mudar Eu tive que meditar muito Porque são muitos imprevistos que acontecem Mas tá sendo muito especial Inclusive lá no Instagram Eu mostro em tempo real Tudo que eu compro hoje Eu vou mostrar Que chegou uma mesinha Chegou outro guarda-roupa E vai arrumar o fogão Porque eu tô desde sexta-feira Sem o que? Fogão, minha filha Me virando Comendo pizza e sanduíche Ó, agora de corretivo Eu vou pegar esse aqui Da Natura Aquarela E a cor dele é beige claro 24 É um corretivo de uma cobertura média Eu gosto bastante Eu fiquei sabendo que ele vai sair de linha E essa cor aqui Ela tá mais clarinha Ela vai dar uma iluminada aqui abaixo Mas ela não tá tão clara Então vai ficar bom Muita gente fala Fê, por que a minha olheira volta Quando eu passo corretivo? Você não selou com o corretivo Ou do tom da sua pele Ou selou com o corretivo do tom muito abaixo Então fica acinzentado Então você tem que selar do tom Um pouquinho só mais claro Como esse aqui Só pra dar uma iluminada Já sou outra pessoa Agora, pro dia Eu não sou muito de fazer Tipo, contorno demais Mas eu vou pegar uma paletinha Que eu recebi Que é essa aqui da My Life Que é uma paletinha de contorno Com três contornos, na verdade São três Tem três tons Mais frio Que é mais clarinho Um mais quente E um mais escurinho Também puxado Tom frio E aí eu gosto de misturar Esses dois tons E aí, que eu vou dar Umas batidinhas Com um pincelzinho De contorno fofinho Nada demais, tá gente? É mesmo pra voltar Com as sombras do rosto Vou pegar o mesmo pincelzinho E aqui nas laterais do nariz Passar pra dar uma contornada Só Mas já dá uma sombra bacana Olha De blush hoje Eu vou usar Esse, na verdade É um pó iluminador Da Diva Vilela Que é super baratinho, gente Mas eu tinha até esquecido dele Na mudança Eu achei Ele é cintilante Na verdade é um iluminador Só que ele tem um subtom Muito rosado Como eu sou mais branquinha Ele fica Parecendo um blush Vou pegar um pincelzinho de blush Só pra dar uma coradinha E vai ficar bem glow Mas tá vendo que ele não é nada Muito rosado Deu pra aparecer aí, Rick? Deu um rosinho? O toque final É aqui da pele Antes da gente passar a bruma É o iluminador Então eu vou passar esse aqui Que é da minha linha Petrize Esse é o Você é Linda Ele tem um fundo mais champanhe E eu vou passar aqui, ó Eu não vou passar muito iluminador hoje Porque realmente é uma reunião Mais séria Eu juro que eu não vou Eu quero, tipo, dar um aspecto de glow natural da pele Então passo pouco iluminador Com um pincelzinho fofinho Eu vou... O que você tá rindo aí? Olha ali! Natural mesmo, gente É como se fosse um glow da pele Eu acho lindo isso Com o restinho que tá no pincel Eu passo aqui Eu vou pegar novamente a bruma Isso aqui vai fazer com que sua maquiagem Fique viciosa também, tá? Hidratada A pele fica hidratada Então taca ali, bruma O que que você tá olhando aí? O relógio! Tá na hora de você ir embora, Rick? Gente, só de passar a bruma A pele fica com mais hidratada A gente sente ela mais hidratada Mais fresh mesmo, sabe? E agora a gente vai selar com o pozinho Mais fino possível Principalmente pro dia Pra dar aquela selada Não carregar a pele, entendeu? Eu vou pegar esse aqui da linha Petrize Que é o Você Essencial Que ele é um pó mais clarinho da linha Porém ele é translúcido Então ele não vai acrescentar cor Ó, o que que nós vamos fazer agora? Pele Muito fácil de fazer Olha o tanto que tá uma pele hidratada Iluminada Mas nada demais Ó, vou passar aqui o pozinho Pra selar, tá? Porque senão fica acumulando nas linhas Então O mesmo pozinho que a gente passa no rosto Passa aqui tudo E eu vou fazer, gente Um delineado gatinho Muito fácil Tipo, pensa no delineado gatinho fácil Esse é mais Vou pegar a caneta delineadora Da Mari Maria Tem resenha no canal De todos os delineadores da Mari Maria Ela tem uma ponta muito fininha E eu não quero nada demais O delineado vai ser só no cantinho externo E eu vou Pegar aqui no cantinho Pegar aqui no meio do olho Faço um tracinho Pequenininho E depois eu volto Fazendo um triângulo Bem sutil Pinto aqui no meio E vou acertando as laterais Então é só pra dar aquele puxadinho no olho Só no cantinho mesmo, tá? Vou fazer do outro lado O Rick que deu a ideia de fazer esse vídeo Meio que de frente pro espelho Que vocês vão ver exatamente como eu faço a maquiagem, né? Gastei Parabéns, Rick Você brilhou Gente, deixa um like no vídeo Pra gente voltar com uma... Se vocês tiverem gostado Agora é sério mesmo Nesse estilo de vídeo Tipo, em frente ao espelho Meio que uma auto maquiagem mesmo Deixa aqui pra mim Pra gente saber se vocês estão gostando E deixa o like também Que eu vou saber se vocês realmente Acharam interessante A câmera desse... Nesse formato E a gente vai trazer mais É tipo um curso de auto maquiagem Vou pegar agora esse aqui Que eu vou usar pela primeira vez Eu estou com um pouco de medo Ele é diferente Da Yenvy Gente, sério A gente tá com medo dele cortar os cílios É um Curvex Diferente Mas ele é chique Confesso que eu tenho um pouco de aflição de Curvex Legal Gostei Mas tem que pegar a prática Máscara de cílios Hoje eu vou usar essas duas aqui Da Bruna Tavares Essa aqui roxinha Fiber Lash E essa aqui que é Lux Lash Vou usar primeiro essa azul Pera Só escurecer um pouquinho Com o pincelzinho lápis E vou pegar esse contorno mesmo Aqui, ó Eu acho que dá um... Né? Agora eu vou passar primeiro esse Essa máscara azul Pega lá da raiz dos cílios Movimento zigue-zague E sobe E aí eu subo bastante Pra eu pegar lá bem na raiz dos cílios O que que acontece? Tem muita gente que tem os cílios grandes Mas não sabe Porque pega da metade dos cílios Pra cima Então você fazer dessa forma Raiz dos cílios E sobe Você consegue Deixar seus cílios Realçar ainda mais os cílios Agora eu vou pegar essa outra máscara lilás Dá mais um outro aqui E agora eu vou passar aqui embaixo Sabe quando dá uns piquezinhos lá em cima? Não preocupa que daqui a pouco eu vou ensinar pra vocês como tira Sem estragar a maquiagem Aqui em cima, abaixo aqui da sobrancelha Manchadinhas de máscara de cílios Eu vou esperar secar mais um pouquinho E aí só de passar essa escovinha aqui vai sair tudo Vocês vão ver Então antes de tirar aqui abaixo Eu vou arrumar minha sobrancelha Não tenta tirar isso aqui enquanto tá molhado Porque vai manchar E você vai ter que refazer esse pedacinho Essa paletinha, esse do de sobrancelhas É da Benefit Eu amo, tá? Esse aqui compensa muito Ele não é muito baratinho, pra falar a verdade Mas, gente, ele dura tanto Mais tanto Esse aqui eu tenho há muito tempo E tá assim Não, acho que eu não vou precisar comprar nunca mais Realmente dura muito Porque a gente usa pouco, né? Já preenchi minhas sobrancelhas Agora aqui eu vou tirar com a escovinha Só vou aqui, ó Com a pontinha da escova Eu passo onde manchou Sai tudo O segredo, então É esperar secar E vem com a escovinha que sai Até com sombra, tá? Se você tiver com sombra também Pode fazer isso Pra finalizar Uma cansadinha na área A nossa maquiagem Eu vou passar esse balm aqui Esse gloss Que é o Você é Poderosa Que ele tem um tonzinho de boca Tipo uma cor de boca mais rosado Que eu gosto bastante Ele é muito caro de dia também A linha Petrize Que vai ter reposição em breve Se Deus quiser em fevereiro Nós vamos ter reposição desse batom Sucesso na linha Chega e esgota Mas infelizmente Só fevereiro Esgotaram E essa que é a nossa maquiagem Brumilhosa Super fácil Simples E assim gente Eu tenho certeza Vocês vão conseguir fazer Pega aí tipo espelhinho Faz junto comigo Pega suas maquiagens O que vocês tem mesmo em casa Vai pausando Fazendo junto comigo Que eu tenho certeza Vocês vão ficar Feliz Mas assim Pra passar Pra trabalhar Ou pra alguma reunião Pra algum compromisso Até mesmo pra sair à noite Pra quem gosta De algo mais clean Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixa seu like pra mim E não esquece de comentar Aqui abaixo Se vocês gostaram Desse novo formato de vídeo Não vou trazer só esse Tá gente Mas eu posso trazer mais vezes Desse jeito assim Tipo uma auto maquiagem Beijos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo